Olá, sou Gabriel, consultor jurídico, e vou falar um pouco hoje sobre gestão da informação. Mais especificamente, sobre a gestão da informação jurídica em organizações. Tenho trabalhado com o sistema de gestão de empresas, realização de auditorias de atendimento a requisitos legais e desenvolvido ferramentas e metodologias para auxiliar as empresas a gerenciarem a informação jurídica que envolve seu contexto, sua atividade. A ideia é que, através de uma sistemática que envolva gestão da informação, gestão do conhecimento, a empresa possa ter, como uma das fontes para a tomada de decisão, a informação jurídica. Então, vou sugerir algumas ferramentas para que você, sua organização, sua equipe, enfim, possam construir ou fortalecer o sistema de gestão legal, sistema de compliance, ou mesmo comparar com as ferramentas que já são utilizadas na organização. Bom, temos como premissa que o sistema de gestão da informação deve ser capaz de abastecer a organização com conhecimento relevante. Qual a legislação aplicável? Como atendê-la? O que está sendo atendido e o que não está? E ainda, qual o risco que a organização se expõe ao descumprir legislações, condicionantes, códigos, normas e demais requisitos que sejam impostos ao seu cumprimento? Lembrando que, além do risco de sanção, que são as penalidades que podem ser aplicadas à empresa quando o imperativo legal é descumprido, por exemplo, multa, interdição, embargo, restrição de direitos, cassação de licenças, o descumprimento desses requisitos aplicáveis à empresa pode trazer danos à imagem, que é um importante ativo da organização. Passivos trabalhistas, dever de indenização e outros efeitos indesejáveis. Para facilitar a nossa troca aqui, vamos dividir em três etapas a aplicação das ferramentas para a gestão da informação legal que envolve a organização. Primeiramente, é importante que a organização estabeleça um sistema de verificação contínua da legislação aplicável às suas atividades, ou seja, a legislação aplicável e suas alterações devem sempre estar no radar. O radar também deve estar ligado para as inovações da legislação, que podem trazer novas obrigações ou mesmo mudanças em regras já cumpridas pela empresa. Para iniciar esse processo de identificação da legislação aplicável, é importante, de acordo com a matéria jurídica, caracterizar ou contextualizar a empresa. Exemplo, para a matéria ambiental, é importante que a empresa faça um levantamento de aspectos e impactos ambientais da sua atividade, para apurar quais são as legislações que estabelecem condições, limites, controles, compensações e demais imposições da atividade da organização. Para a gestão ocupacional, por exemplo, é importante ser feito um levantamento dos perigos e riscos do trabalho e das relações laborais que ocorrem no âmbito da empresa. Resumindo, a primeira etapa proposta aqui é uma fase em que se traz para a empresa o conhecimento dos requisitos legais que são aplicáveis à sua atividade, dentro da matéria jurídica que se está abordando, ou seja, o objetivo é gerar conhecimento sobre requisitos legais e outros requisitos aplicáveis para a organização. Bom, depois que a organização tem conhecimento da legislação que se aplica às suas atividades, é preciso verificar se as obrigações estão sendo efetivamente cumpridas e definir ações para o cumprimento nos casos de não conformidade. Essa é a abordagem da segunda etapa do processo. Nesse sentido, é importante que a empresa implemente metodologias e ferramentas para uma apuração e gestão do cumprimento das obrigações. A auditoria é uma ferramenta consagrada para esse processo. É importante que haja conferência do cumprimento das obrigações legais, obrigações contratuais, condicionantes e demais itens impostos à empresa. É recomendável que haja processo de verificação do atendimento no mínimo anual. Verificado o cumprimento ou não dos requisitos impostos à empresa, é importante que sejam selecionadas as não conformidades, ou seja, as obrigações não atendidas, e se faça uma avaliação crítica delas. Por exemplo, qual a abrangência de cada não conformidade na empresa, fazer uma análise de causas, avaliar se há possibilidade de desdobramentos negativos a partir dessa não conformidade, riscos operacionais e jurídicos. Vale destacar que é recomendável as empresas desenvolverem uma estrutura para reter o aprendizado com os processos que realiza para tratar as não conformidades. Essa é uma importante plataforma para a melhoria contínua dos processos organizacionais. Bom, trouxemos aqui, nessas duas primeiras etapas, ferramentas de uma estrutura básica para um diagnóstico legal. Uma estrutura que atende aos modelos propostos de sistema de gestão da ISO 14001, versão 2015, e também da recém-publicada ISO 45001. Observem que o objetivo até aqui foi demonstrar ferramentas para a elaboração de um diagnóstico legal que vai desde a identificação dos requisitos aplicáveis até uma verificação do seu atendimento. Dando sequência à estrutura básica de gestão da informação legal que estamos propondo, é recomendável que a empresa organize essa massa de informações geradas de acordo com algum parâmetro, uma métrica, por exemplo. Essa seria a terceira etapa. A partir da organização da massa de dados gerados, podem ser definidos indicadores para o acompanhamento da gestão legal. Por exemplo, índice de conformidade legal, um mapa de criticidade das obrigações não conformes por tema, e por aí vai. O interessante de se fazer a gestão da informação legal com o uso de indicadores é que, via de regra, indicadores são ferramentas de grande valia para o diálogo entre a área operacional da empresa, liderança, jurídico e a alta direção. A ideia é ter, de forma clara e objetiva, em uma linguagem simples e assertiva, uma indicação, de acordo com parâmetros jurídicos, de como é mais recomendável que a organização direcione seus recursos e esforços para diminuir, mitigar, eliminar e gerir os riscos a que está exposta. Para fechar a nossa estrutura básica de gestão da informação legal, recomendamos que as empresas fomentem uma sistemática de fluxo desses dados que foram gerados. É importante que tais informações circulem nos meios pertinentes da organização, agreguem valor e direcionem ações, gerando aprendizado. Falamos aqui, de forma resumida, sobre um tema complexo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui um recado ou um comentário para a gente. Muito obrigado!